Fala galera, como é que vocês estão? Hoje nós iremos continuar a nossa série de doenças que mais caem em concurso. E hoje é sobre a doença de Newcastle. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, arroba underline vetco. Agora bora começar. A doença de Newcastle, ela é uma enfermidade viral, aguda e altamente contagiosa. Que acomete aves domésticas, ornamentais e silvestres, com sinais respiratórios frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema. É uma doença causada por um vírus da família paramixovirídeo, do gênero avulavírus. Importante você saber que a mortalidade e os sinais clínicos, eles variam conforme a cepa viral. E quais são essas cepas virais? São as velogênicas, de alta patogenicidade, as mesogênicas, de intermédio patogenicidade e as lentogênicas, que são as de baixa patogenicidade. Lembrando que ela é uma doença de notificação obrigatória, segundo a IN50 de 2013. Ela pertence à categoria 2 dessa instrução normativa e também é considerada uma zoonose. Hoje, o Brasil é considerado livre de doenças de Newcastle nos plantéis a vírus. Agora, aquele jogo rápido das principais decorebas que todo mundo precisa saber. Fonte de infecção. Toda secreção e excreção de algum animal contaminado, bem como água, fômitos e alimentos contaminados. Via de eliminação. Aerosóis, secreções e excreções. Porta de entrada. Oral e oro nasal. Espécies suscetíveis. Aves domésticas, ornamentais e silvestres. Os humanos podem se contaminar em contato com aves infectadas, porém não desenvolvem sinais clínicos graves, limitando-se a sintomas de gripe e conjuntivite. Vale ressaltar que a doença de Newcastle ela não apresenta risco para a segurança alimentar. Para saber mais dessa doença, a gente tem um resumo completo lá no nosso Drive. É só você nos seguir no Instagram que o link tá na bio. Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do nosso novo cenário. Por hoje é isso, pessoal. Até quinta-feira que vem. Não esquece de nos seguir tanto no Instagram e se inscrever aqui no canal. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.